Olha a cama, a banquinha, aqui, banquinha da mamãe. Hum? Vou começar com a banquinha da mamãe. Sua casa tá amassada, né? Chiquinho passa aí na casa, fala. Tá ruim de você comer? Deixa eu pegar um pedaço pra você, papai. Aqui é um pedaço pra minha banquinha, fala. Tá grande esse pedaço? Tá grande esse pedaço, mãe? Tá só mastigando e jogando fora esses pedaços, mãe? Tá grande, mãe, esse pedaço. Pega esse, então, ó. Troca com a mamãe, dá esse. Ai, dá esse. Ops. Pega esse. Tá grande esse pedaço. Fala, ó, mãe, tá grande esse pedaço. Pronto? Esse tá pequeno, ó. Tá pequenininho. Não? Ficou grande, falou, amor de Deus. Ficou grande. Ponto? Essa é a vitória branquinha, fala. Eu sou banquinha assim mesmo, viu, gente? Eu sou toda branquinha, viu? Muito banquinha eu sou. Pronto? Tchau, tchau. Tchau.